E antes de começar esse vídeo, meus amigos, eu tenho um recado muito importante e muito maneiro pra vocês. Nesta sexta-feira, dia 17 de maio, sim, mano, já é essa sexta-feira, agora, a partir das 14 horas, eu estarei na Samsung do Shopping Morumbi pra encontrar com vocês. E não vai ter somente a Ingrid, não, meu parceiro, vai ter experimentação de produtos, também vai rolar jogatina e muitos brindes, tá? Então, a partir das 14 horas, mano, já nessa sexta-feira, lá no Shopping Morumbi, eu quero muito de conhecer e já vai confirmando sua presença, porque no topo da descrição tem um link para o evento. Já clica aí, já vai confirmando pra gente se encontrar, eu garanto que vai ser muito maneiro. Demorou? Todos os detalhes estão aí no topo da descrição e não deixa de ir, porque é raro esses eventos acontecerem, então quando rola a gente tem que curtir juntos, demorou? Espero lá, é nóis e até sexta-feira. Senhoras e senhores, vamos começar esse vídeo. Sim, vocês já viram no título e estamos de volta com o Rainbow Six Siege, meus garotos. Pois é, já está aqui na seleção de personagens, mas ó, só falando que estou voltando, né? Fiz umas gravações recentemente no Rio com o pessoal do cenário de Rainbow Six e muitos me motivaram a voltar e eu já estava com essa vontade, eu falei, vamos jogar. Ó, essa é a impressão, tá? Então, muitos de vocês sempre pedem, eu deixei de trazer assim em play. Mas sem apresentar... Vamos com calma, entendeu? Vamos curtir uma jogatina. Vai ser legal, acho que vai ser divertido. Pode ser que dê muito errado, provavelmente não pode ser que dê muito certo. Eu já estou há uns três dias aí jogando só para realmente pegar o ritmo e tal. Estou jogando mal. Assim, não é que eu estou jogando mal, eu estou jogando igual, eu sempre joguei. Só que todo mundo ficou profissional no jogo do Super Play. Aí é difícil, entendeu? Mas estamos de volta. Estou empolgado, espero que vocês gostem. Eu não lembrei, mas tem... Bom, pelo menos eu peguei um mapa que eu tenho mais ou menos noção que é fronteira, né? Esse é o grado da vida para a tipinha. Mas não, vai, calma aí. Dá para melhorar, calma. Ele, 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 ele. Ai! Boa, KV. Desculpa, querido! Na Skavira Play. Perdão. Na Skavira Play. Vambora. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Será que ele está me escutando? Eu não sei. Eu não sei se meu microfone voltou a estar configurado, porque agora eu mudei o sistema de áudio aqui do PC, né? Eu vou pensar num nick novo, inclusive. Eu vou parar de usar as barrinhas. Estou muito no meio do nada aqui. É aquilo, velho. Para eu matar alguém, eu vou ter que pegar o cara de costas, tá ligado? Desativador comigo. Tô falando, velho. Tô jogando casual e os caras já estão aqui, como, marcando o desativador. O bagulho tá louco nesse jogo, velho. Desativador tá aqui. Alguém pisou numa atleta que tá subindo em mim. O bagulho tá aqui. Tô jogando. Tô jogando. Tô jogando. Ai, meu Deus! Interrogado! Olha aí, mano! Voltamos com a interrogaçãozinha da caveira, que eu sou... Caroto! Tô muito nervoso, Zé! Olha o maluco, um cheiro em cima de mim pra pegar o outro e finalizou. E foi lindo, jovens! Ó, voltamos, Zé! Pô, primeiro round voltando de armadar. Easy, 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 easy! Vamos embora. Ah, de... Vou nascer aqui no vale. Aí é o seguinte, né? Desde que eu voltei, né? Então, como eu falei, eu tô jogando uns dois, três diazinhos aí pra, né? Pra voltar numa gameplayzinha. Não precisa ser uma gameplayzinha. Tô jogando bastante de capitão e de caveira. Eu ainda não adaptei muito ao capitão, não, tá ligado? Mas tá funcionando, então tá bom. Então a gente vai dar uma insistida de capitão. Será que nesse mapa aqui um termaitinho dá uma ajudada também? Eu dei uma jogada de termaitinho. Eu tô tentando... É... Vocês sempre reclamaram isso, né? Nos vídeos. Ah, você varia pouco de personagens e tal. E de fato, você variei pouco. Mas eu prefiro ter um pouco mais de intimidade com a arma. Mas vira essa Ashe o tanto de tiro que eu errei, né? Foi ridículo. Então, assim, eu preciso ter um pouco mais de intimidade com a arma. Com a mira com o jeito mais fácil de fazer isso. Com os ricos e tal. É... Eu manter o padrão de personagens a princípio, por enquanto. Eu dar uma focada nisso. Eu testei o Mose, né? Eu não tinha jogado essa Season ainda. Bem legal ele. Não gostei da mina do ataque ali. Mas eu gostei muito do Mose, né? Ah, não! Ok, perdemos o drone. É... E o Mose é isso, né? Ele solta essa trap de drone e aí ele rouba o seu drone. Isso é insuportável. Mas ok. Enfim. Então eu estou aprendendo... Ai, meu Deus. Estar as paredes de trás abertas. Aliás, eu vou entrar atrás de qualquer maneira. Deixa eu ver se eu consigo. Qual que é a entrada de trás, minha mãe? Ah, não lembro qual que é a entrada de trás. Não adianta nem eu tentar. Ah, não. Acho que é aqui, não é? Eu acho que é. Então eu vou tentar... Eu acho que é ali. Eu não tenho certeza. Vou tentar entrar por trás. Por aquele banheirinho. Ficar ligeiro para não tomar aquela marotada e estragar meu vídeo, né? Aqui. Caralho, não lembro nada, velho. Aqui tem a câmera. Alguém pegou. Então, não. Eu quero é ir por trás mesmo. Caralho, eu buguei. Caralho, eu quero que você mais jogar bem esse daí. Carregou na última. Ah, aqui é a entrada do beiro mesmo, ó. Vamos dar aquele tapinho aqui. To play, to play, how to fly. Brian, eu vou dar cover aí corredor para eu explodir a parede? O desativador não está mais sob sua guarda. 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 Tem em cima. Até explodir essa porra logo. Em cima, irmão. Rebondo carregadores. Tá zerado! O desativador foi protegido novamente. Ah, cacete, eu tô muito apavorado Você vê, a mira treme, velho Ai, olha a vida desse cara, velho Puta, de onde ele veio? Olha, eu driblei ele muito direitinho Podia ter dado um olézinho, né, voltado Ah, que raiva, mano A estratégia não foi das piores, né Eu tinha visão ali, uma visão boa ali, mas... Eu confio no clutch Era o Jäger ou o Bench? Bench tá com o pé na cova, velho Cai aí em cima e fica olhando os caras Eu não sei se esses caras tão me escutando, mas eu tô com vergonha de confirmar É, pula o sapão aí, ó Ele vai morrer Boa Ash, né, moleque? Ash, né, moleque? Agora Ash não tem mais a cova, eu não gosto mais de jogar de Ash Já que a cova agora, por exemplo, foi ruim, né Se eu tivesse sem a cova, talvez eu tivesse matado esse cara Não, moço Ele se jogou na Smoke, tá, sem vida Mas tudo bem, foi bem Foi um rádio difícil, foi um rádio difícil Olha aí eu em segundo no time É que o Dea morreu muito cedo e ele joga bem, né Fez falta, fez falta Ele pangou E aí foi foda, mas tudo bem, o time é razoável Ah, é, vamos concentrar Tá equilibrado, a partida tá boa Uma boa volta, velho Bom, vocês viram que eu tô jogando Agora a caveira não vai mais funcionar, né Então nessa hora aqui Vamos jogar um pouquinho de Mose Ah, é aquilo, né Eu tô aprendendo com as armas dele Mas ele tem essa P10, né E ele tem a comando A comando, por ser um rifle de assalto Eu tô usando ela, que normalmente eu sou mais habituado Ele tem C4 Esse boneco é legal, velho Esse boneco é maneiro Ele é divertido E o drone dele, a armadilha de drone dele é bacana também Porque se você pega o drone Você começa a controlar esse drone Aí você pode colocar esse drone Que ele ou não, né Vira mais uma câmera É bom, é bom Eu gostei dele É que eu não Eu vou te falar que, né Aí tem que saber Eu não tenho efeito Eu não tenho resultados muito bons com ele Mas aí é por quê? Se é porque Tem algum problema com o boneco Ou o problema tá aqui Entre a tela e o mouse, né E a cadeira Não dá pra saber Não reforça, não reforça Mose, muse não Mose, muse Eu não devo quebrar Nossa, é da hora que ele quer que recarga Também tem essa É todo estilozinho Você é clau Peguei um drone pra mim Mas então o que eu vou fazer vai ser isso aqui Não Vai, galera Peguei Peguei O cara destruiu meu drone, velho Caralho, olha o Dan Nervoso ali Matando o Geraldo Deve fechar ele pra fora Só porque ele foi grosso comigo Ai, eu Eu roubei o drone da Twitch Destruí Que burro, velho Caralho, mano Caralho, mano Patico muito burro na volta Ai, ai Caralho, eu me entregou ainda Porra Ai, cacete Ele eitou na frente, mano Mas tudo bem Ele me voou Eu levei, matei Eu vi que eu matei Pareceu o xizinho na minha tela Eu matei, né Trocamos a kill Olha, que cagado O cara não queria me matar, velho Que raiva Eu tive que estar na vantagem agora Sobrou dois bons deles E... Ah, não, mano Dois bons nossos E três deles, mais ou menos Dá pra ganhar Ai, ai, ai O que ele ia fazer? Ele ia jogar o bagulho do... Do... Puxa Vão te detectar Se continuar nessa zona Relativador plantado pelos inimigos Destruam Eles se desculpem Dá a volta por aí Vai, garoto Vai, Brian Ai Olha, paciência Frieza Ah, mano Vambora, time Impossível isso, velho Caraca, mano Pior que agora é atacar E ataca Eu tô pior Eu tô pior do que defesa Defesa eu tô ruim Mas ataca eu tô pior Mas ok, né Vamos, vamos, vamos Vamos se concentrar Deixa eu pensar Como que eu posso ajudar mais Aqui, velho Porque Casuais, não escolhem Onde eles vão pegar, né Cara, a Zofia Dá pra brincar também, né Mano Brincado, Zofia Vai Ela tem essa arminha dela Que eu acho maneira A pistolinha Ok Vamos brincar de Zofia Vamos ver o que acontece A gente tá nessa etapa aí De se adaptar com os personagens ainda Eu tô É incrível o fato De que eu estou ali Em primeiro do meu time É uma surpresa Maravilhosamente positiva Pra nossa volta, né Porque é isso O caminho vai ser árduo, jovens Eu tô há muito tempo Sem jogar pra valer E eu não quero Eu não quero Como eu falei pra vocês Sem pressão Mas eu também não quero Né Perder só Num jogo aqui Só pela zoeira Uma coisa que é legal É que O Psycho Falou que eu me carrega Se eu quiser O Sexy Entendeu A Bits A galera que falou que isso O Leo Bianchi Mano Muita gente me chamou de volta Pra jogar Falou Não, Patifão Vamos lá Que a gente carrega Falei Porra Demorou, né Então assim Eu vou aprender o básico Pra não ficar sempre em último no time Mas eu vou dar um toque nos caras depois Né, mano Pra gente jogar E tal Vai ser legal Vocês não gostariam de fazer a gameplay Com a galera aí Do cenário Ia ser divertidíssimo Ah, mano Aparece um alerta no drone Olha Aparece um alerta De o bagulhinho Vai comer seu drone Caralho Que bacilo, hein, mano Vai, Brian Vambora Eu e tu Vamos brilhar, garoto Boa, Brian O drone tá pronto Drone, Brian Dá pra entrar Dá pra entrar Pode ir, pode ir Ó, tem Armadilha do Legion Aqui por perto No corredor da frente Cuidado aqui No corredor tem, viu Aí, mano Já avisei, né Avisei dentro da trap Por conta do Vocês acharam uma bomba Aqui Vocês acharam uma bomba Último inimigo sobrevivente Boa, garoto Planta, planta He's dead Inimigos neutralizados Aliados venceram Movimentação Dronagem Isso é Rainbow Six Siege Meu garoto Vambora Respeita aqui Mano, já sei meu nick Eu falei que ia pensar no nick Já sei meu nick, velho Rainbow Six Vai tirar as barrinhas Vai ser Patif's back É, mano Agora vocês vão ver Se eu Patif's back Saibam que sou eu Vambora Essa área de gestação aqui Mano, ponto decisivo Já, velho Caraca, velho Que da hora Essa emoção do Rainbow Six Siege Que coisa gostosa Do que a gente vai jogar Não sei É uns decisivo Meus parceiros Você tem dúvidas, jovens Tem que ir com o nosso main Melhor caveira do Brasil, parça Nice caveira play Do 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 Vambora Vambora, mano Vamos brilhar Ajeitando aqui o cabelo, né Ele cai Ah, Patif voltou pro Rainbow Mas o cabelo todo desarrumado Ah, eu tô com tendinite, viu Não sei se eu contei pra vocês Olha que merda É tendinite que fala Esse é do braço? Acho que é Porra Me lasquei, né, mano Engraçado, né Anos jogando videogame Eu nunca tive Aí eu comecei a desenhar, tá ligado Fazer umas horinhas de desenho Eu sempre quis, né Então eu comecei a Me dedicar a isso Mano Um meizinho desenhando Deu tendinite Caralho, velho Ou é muita coincidência Ou, né Mas tô me sentindo já mais à vontade Entendeu Com a virada Com a flicada Se liga Se liga no patifon Tá gostosinho Tá gostosinho, parceiro Tá gostosinho Vambora Ninguém ficou aqui É porque eles não ficam por aqui Ou eu vou ficar aqui, ó Deixa eu mudar essa arma Diga-se de passagem Tô nem respirando, velho Pra não fazer barulho O Dê tá jogando Tá rodando O Léo tá bem posicionado Deixa eu ir um pouco mais baixo Pra ver drone Boa Nossa, o Terma tá dentro do servidor Miado Um tiro morre Tanela protegida 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 Tá servido aí, ó. Cuidado, quebra-claimor. Gol, interroga. Interroga-sal. Tá na sua... direita. Ainda resta um agente inimigo vivo. Amor. Garoto! Mati e fiz back, meus parceiros! Estamos de volta! Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Estamos de volta, jovens! Vem! Eu tô empurrado com a cacete. Vale a pena segurar essa vontade. Tadinha! Mano, se você gostou, deixa seu like, se inscreve e compartilha! Olha quem tá de volta! Segura Pro League.